Boa tarde! Duas horas em Presidente Prudente. Está começando mais uma edição do Fluxo Cultural. Resgate histórico. Desativado há mais de 30 anos, o prédio das indústrias Matarazzo começa a ser transformado no maior centro cultural do Oeste Paulista. Lembrança cultural. Presidente Prudente já teve cinco cinemas. As histórias interessantes desta época são contadas pelo seu Nelson do Cinema. No quadro Perfil de hoje, conheça um dos pioneiros da arte em cerâmica na região. Ele se dedica 35 anos ao trabalho com argila. Do clássico ao popular, vamos ver o que a leveza do balé e a agilidade da capoeira tem em comum. Alegria dos palhaços, grupo Circo Teatro Rosa dos Ventos, leva o riso e a magia do picadeiro até crianças e adultos. Veja agora, no Fluxo Cultural. O prédio das antigas instalações das indústrias Matarazzo de Presidente Prudente está em reforma. O local será transformado num centro cultural. O prazo para a conclusão da obra é de um ano e três meses. Desde a década de 70, o prédio onde funcionou as indústrias Matarazzo está, sim, abandonado. O principal motivo do encerramento das atividades da maior indústria de processamento de algodão do oeste paulista foi a crise da lavoura algodoeira. Visto do alto, pode-se ter a noção do tamanho do antigo prédio das indústrias Matarazzo. São 15 mil metros quadrados de uma área que, durante anos, serviu apenas de abrigo para bandidos e para animais, bem diferente do auge da indústria na década de 30. A empresa trouxe muita riqueza e crescimento para a região. Por aqui, chegavam os trens que traziam os grãos para serem processados. A história das indústrias Matarazzo se mistura com a parte da vida de muitas pessoas. Seu Luiz mora na Vila Marcondes há 40 anos. Ele é dono de uma padaria ao lado do prédio Matarazzo. Ganhou dinheiro entregando pães todos os dias aos funcionários da indústria. Volta ao local, lembra com saudades daquela época. Chegava o tempo da safra, a gente não sabia como fazer, que ia atender o pessoal. Tanto era o povo da máquina como os caminhoneiros, que juntavam tudo ali. Era fila. Mas a indústria Matarazzo não teve só importância na área econômica. Faz parte da história de Prudente. A Vila Marcondes, uma das mais antigas da cidade, cresceu e se desenvolveu por causa do sucesso da indústria. Por isso, a luta para a conservação do prédio é uma reivindicação antiga. Antiga também é a promessa de transformar o local. A Prefeitura Municipal de Presidente Prudente pretende, ainda no próximo ano, no início do ano, conseguir recursos para resolver o problema. De que forma? Como é de conhecimento, isso aqui foi construído na década de 30. Abrigou por muito tempo as indústrias Matarazzo e precisa de uma total reforma. Será readaptado esse prédio para que a população possa se servir de uma centralização de sociocultura. Só agora, 20 anos depois, a promessa se transforma em realidade. O prédio das indústrias Matarazzo vai se transformar num centro cultural. As obras vão custar mais de 5 milhões de reais. Aqui, no antigo prédio das indústrias Matarazzo, as obras estão em andamento. Neste local, será construído o maior teatro do Oeste Paulista, com capacidade para aproximadamente 600 pessoas. Ficar muito bonito e, principalmente para as pessoas mais jovens, eu acho que isso aqui vai ser de grande utilidade, vai ajudar bastante. E para a cidade, para esse bairro aqui, vai ser muito gratificante, no fim, saber que a gente também contribuiu para essa grande obra. O projeto é ousado e grandioso. Prevê espaços para a construção de uma escola de artes, que vai oferecer aos alunos cursos de dança e música. Todo o prédio vai ser recuperado e a arquitetura preservada. É um projeto valioso, caro, não é um projeto barato. Para a prudente região, acho que as pessoas têm que participar, utilizar isso aqui, porque é um espaço para eles. E cobrar, o que estiver faltando, cobrar da administração, cobrar da secretaria. Eu acho que isso aqui é voltado para a população em geral e para o bairro e para a região. De acordo com o arquiteto, as obras devem ficar prontas em março de 2008. Pouco tempo para quem aguarda há décadas a revitalização do local, que já foi sinônimo de lucro para a economia, se prepara agora para enriquecer de conhecimento e oportunidade as futuras gerações. A dança é uma arte que expressa a ideologia de um povo através do ritmo e movimento. Hoje o fluxo cultural vai mostrar como o balé e a capoeira, mesmo sendo de origens diferentes, revelam traços de uma cultura. Veja na reportagem de Denise Nantes e Edneia Silva. Sincronia de movimentos, leveza musical, compassos suaves, tudo isso exige do corpo energia e elasticidade. O talento de transmitir uma ideia através da coreografia corporal é trabalhado nas meninas do balé clássico. O balé é uma arte super completa, a gente usa o teatro, a pintura, além da dança. E também ajuda na formação do indivíduo, porque exige muita responsabilidade. Em busca da perfeição elas treinam, se dedicam e repetem os movimentos. Considerada a mais antiga das artes, a dança era realizada nos cultos prestados aos deuses gregos. O balé surgiu na França, né? Depois foi para a Itália. Assim como no balé, a perfeição da coreografia exige do corpo elasticidade e energia. A diferença está no ritmo, na harmonia musical e na agilidade da movimentação do corpo. Dividida em estilos e ritmos, a dança também serve como expressão de luta contra a desigualdade e opressão social. Foi assim que nasceu a capoeira, trazida da África ao Brasil pelos escravos negros. Uma mistura de golpes e gingas, aliada a melodia de vozes, instrumentos e palmas. A capoeira moderna é usada como desporto, como esporte, é usada como luta e é usada o lado folclórico também. Porque essa é a capoeira mais apresentada para o público. É o povo brasileiro e suas misturas, ampliando sua diversidade cultural num país onde dançar é mais que movimentar o corpo. Eu já tenho 99 anos, já não tenho muita idade para a capoeira, mas mesmo assim eu acho que faz bem para os ossos, faz bem para a mente. Porque a capoeira é minha vida. Veja a seguir, um artista de indiana fala sobre a paixão do trabalho dentro de uma cerâmica. Vai até o dia 19 deste mês, no recinto de exposição, a 32ª Faísa, Feira Agropecuária Industrial de Santo Anastácio. O evento, que comemora os 81 anos da cidade, conta com 78 estandes comerciais, exposição de gado, shows de música, artesanato e comidas diversas. O fluxo cultural volta já já. Para ser um herói, você não precisa ser o mais forte, o mais rápido, o mais ágil ou o mais equipado. Basta ser você mesmo e usar a sua melhor arma, a solidariedade. Dois Sangue, Salve Vidas Para que usar de tanta educação? Para destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Incentivar a leitura É um grande passo para o futuro de nossas crianças. Um livro liberta a imaginação, alimenta o conhecimento e faz despertar novos horizontes. Você também pode ajudar a escrever esta história. Passe em uma agência Itaú, doe um livro infantil e faça parte de uma história com o final feliz. O Fluxo Cultural está de volta para apresentar a você mais um personagem que vive da arte na região. Hoje vamos conhecer um dos pioneiros ceramista em Indiana. Hoje nós vamos conhecer um ceramista que usou barro para fazer grandes obras artísticas. Temos o prazer de receber aqui no estúdio do Fluxo Cultural de hoje, Alcides Marcelino. Boa tarde, seu Alcides. Seja bem-vindo ao Fluxo Cultural. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesta tarde. Nós estamos aqui com algumas peças que o senhor costuma fazer, né? De onde vem tanta inspiração para fazer obras tão bonitas? A inspiração, eu acredito, que vem de dentro da gente, né? E a gente passa pela cabeça e a cabeça, então, passa pelas mãos e a gente executa o processo. E assim saem peças tão bonitas, né? É verdade. Nós estivemos lá na cerâmica do senhor Marcelino e registramos detalhes deste trabalho. Confira. Música 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 Foi por volta de 1958, quando eu entrei em cerâmica para trabalhar de serviços gerais. Serviços do que todo mundo faz aí, né? Depois fui tomando gosto e as pessoas foram vendo que eu levava jeito para coisas. Eu comecei a brincar em torno, assim. Comecei a brincar e os profissionais da época achavam, esse menino vai dar um bom oficial. Depois, então, a gente viu que a gente tinha a capacidade de montar uma cerâmica. Arrumamos, arrumei três pessoas, três pessoas amigos e montamos esta cerâmica que hoje a gente está já faz 33 anos de sociedade. Tudo que for uma coisa que vira redondo, a gente fabrica. Essas peças que as senhoras trazem para a gente fazer, aí eu quero uma dessa aqui. Aí você tem que trabalhar quase um dia inteiro, estudando como você vai. Porque se eu chegar aqui e pedir uma peça, aí eu quero que faça um detalhe aqui, um detalhe ali. Aí já é completamente fora do que a gente está habituado a fazer. Mas a gente fica muito contente quando aparecem essas coisas assim. Desafios, né? Quando aparece um desafio, a gente fica contente. E agora, para ser um oficial bom, vai anos. Anos e anos e anos. E cada peça que aparece é um aprendizado a mais. É sensibilidade. É sensibilidade. E colocar tudo que você sabe naquilo que você vai fazer. A gente gosta, vive o dia a dia disso aqui. E quando a gente passa, às vezes, dois, três dias, ou uma semana, ou quinze dias de férias, a gente tem vontade de voltar. Tem muita gente que chega aqui e fala assim, nossa, que serviço sujo. Mas é a profissão que eu escolhi para criar de filhos, etc. Então, é muito legal. Eu gosto. Tanto é verdade que eu gosto, já faz 46 anos, 45 anos que já estou nisso aqui, né? Seu Marcelino, assistindo a reportagem, nós podemos perceber a sua agilidade com as mãos. Em média, quantas peças o senhor fez enquanto a nossa equipe esteve lá? Eu acredito que em torno de 20 a 22 peças, né? A gente foi conversando, conversando, explicando coisas e as coisas foram saindo. Nós agradecemos a sua presença aqui no Fluxo Cultural, um sucesso enorme para a sua cerâmica. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de divulgar o meu trabalho. É um trabalho que até então está sendo quase que esquecido, né? Então, é uma oportunidade maior que a gente tem para divulgar o trabalho da gente. Obrigada, seu Marcelino. De nada. O quadro Perfil fica por aqui. Tchau e até a próxima semana. Nossa, Gustavo, que mãos encantadoras, não? Concordo com você, Patrícia. E o mais impressionante é a sensibilidade e a técnica que o artista tem para moldar peças tão perfeitas como essas. E veja no próximo bloco a história do cinema prudentino contada por um personagem da época. E mais, o riso e a magia soltos no ar, graças ao de um grupo de palhaços de Prudente. Não perca, é depois do intervalo. O artista e professor Edgar Godói de Almeida Castro expõe 32 quadros de olhos sobre tela. Os trabalhos destacam o primitivismo, o abstrato e ideias surrealistas. A exposição vai até o dia 18 deste mês e pode ser vista na Avenida Coronel Marcondes, número 3483, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. Incentivar a leitura é um grande passo para o futuro de nossas crianças. Um livro liberta a imaginação, alimenta o conhecimento e faz despertar novos horizontes. Você também pode ajudar a escrever esta história. Faça em uma agência Itaú, doe um livro infantil e faça parte de uma história com final feliz. Para ser um herói, você não precisa ser o mais forte, o mais rápido, o mais ágil ou o mais equipado. Basta ser você mesmo e usar a sua melhor arma, a solidariedade. Dois sangue, salve vidas. Para que usar de tanta educação? Para destilar terceiras intenções? Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor. Entre os meus inimigos, beija-flor. A evolução do cinema prudentino apresentada por um personagem. O aposentado Nelson Ferreira, mais conhecido como o seu Nelson do cinema, conta as histórias mais marcantes de uma época em que a telona era o ponto de encontro entre os jovens. A reportagem é de Cristina Lima. Anos 30 e 40, auge do cinema no país. Em Presidente Prudente, os jovens enfrentavam filas para ver os filmes que estavam em cartaz. E os jovens enriam ao cinema não só para ver os filmes, como também para namorar. Na década de 60, Prudente chegou a ter cinco cinemas e todos se concentravam aqui, no centro da cidade. A história do cinema na maior cidade do Oeste Paulista se confunde com a deste homem, completamente apaixonado pela telona. Seu Nelson, mais conhecido como seu Nelson do cinema, leva no apelido o amor e o carinho das majestosas salas. Ele cultiva na memória o fascínio pela projeção. Eu fico lembrando da infância da gente, da época que a gente inaugurou isso, como que foi, tudo. E hoje está nesse estado aí, porque são coisas do tempo mesmo, tudo vai se modernizando. O lugar que inspirou seu Nelson e testemunhou muitos romances, hoje é um prédio abandonado. O cine Ouro Branco marcou a história prudentina. Seu Nelson conta que no dia da inauguração, um fato inesperado aconteceu. Tem uma história gozada disso, da inauguração desse cinema aqui. Foi com o filme Holly Rossi Amarelo, só que no dia da inauguração, mataram o prefeito, que era o Frosval do Leal. Aí cancelou a inauguração, passou acho que quase uns dias, aí foi inaugurado realmente o cinema. Onde funcionou o Cine Presidente, hoje existe uma construção. Na lembrança, o glamour e a beleza do maior cinema prudentino da época. Devido a ter ar-condicionado, era obrigado a vir de paletó no cinema. Todo mundo que não tivesse um paletó não entrava no cinema. Tudo bem alinhado, todo mundo é como se fosse numa formatura mesmo. Era sessão de gala. Sessão de gala mesmo. Numa conversa no centro da cidade, mais histórias. O Cine João Gomes, que foi chamado inicialmente de Cine Internacional, é agora um comércio. Na época, os filmes eram distribuídos em seis rolos e compartilhados com outro cinema próximo, o Cine Fênix. A procura era grande e assim que se esgotavam os lugares do João Gomes, as pessoas podiam ver os filmes meia hora depois, no cinema vizinho. Neste prédio, funcionava um outro cinema da época, o Cine Coral. Aqui, como nos outros cinemas, a magia chegou ao fim. 1904. O golpe militar. Neste momento, muitos cinemas fecharam por causa da ditadura. Todos os filmes que chegavam tinham que passar pelo crivo da censura. De lá pra cá, muita coisa mudou. Prudente continuou acompanhando a tendência nacional. Atualmente, são sete salas divididas em dois shoppings da cidade. E o conforto ainda prevalece, mas a tecnologia está muito mais avançada. Ao invés do carvão, uma lâmpada de xenon, que pode chegar a custar até dois mil reais. O som não é mais mono, e sim estéreo. Tudo muito próximo do real. Os palhaços são a verdadeira alegria do circo. Provocam risos e despertam curiosidade por onde passam. Em Presidente Prudente, um grupo de amigos formou o Circo Teatro Rosa dos Ventos. O grupo de palhaços faz apresentações fora dos picadeiros, levando a magia e conquistando o sorriso de crianças e adultos. Para os atores entrarem em cena, o trabalho começa cedo, ainda na casa de alguns deles. O Opala, que já não está lá em bom estado, garante o transporte do material para compor o cenário e os acessórios usados durante o espetáculo. Depois de muito esforço, quase tudo pronto. Uns dão um jeitinho no picadeiro improvisado. A gente tem o hábito de estar sempre apresentando em lugares populares, entendeu? Então, sempre a gente faz apresentações para o povo. Então, é na rua. Então, o circo veio só como uma linguagem que a gente consegue atingir o povo de uma forma maior, entendeu? Outros se maqueiam para encarnar os personagens. Depois de oito anos de estrada, o nervosismo ainda prevalece antes das apresentações. Toda apresentação é uma emoção diferente, claro. A gente sabe que nunca vai ser a mesma. Nunca é tão fácil, nunca é tão simples. Não vamos chegar e garantir que todo mundo vai rir, é claro. Por isso, tem uma apreensão, uma expectativa e uma seriedade do palhaço nisso. Este artista conta que entrou para o Circo Teatro Rosa dos Ventos com 12 anos de idade. Comecei a fazer uma oficina com eles e sem querer acabei entrando no grupo. Eu fui começando a apresentar aos poucos, tudo. E hoje já faz cinco anos já que eu estou. De lá para cá, Gabriel nunca mais parou. Para ele, o trabalho se traduz em felicidade. Isso é prazeroso, né? Você trabalha daquilo que você gosta, assim, ainda faz o povo rir, assim, né? É bem, muito gostoso. Hoje tem espetáculo. A peça apresentada no primeiro Fórum Cultural da Unesp é assistida por mais de 60 crianças do Centro de Convivência Infantil da Universidade. Na plateia tem também adultos e estudantes que dividem gargalhadas com os pequeninos e, por instantes, voltam a ser crianças. Não podíamos deixar de lado, né? Um grupo realmente que tem representado a cultura dentro do campus, vamos dizer, de forma mais efetiva, com o trabalho mais antigo, né? E levando, realmente, através da sua prática, da sua arte, a intervenção social para melhorar a sociedade. Gustavo, de apenas seis anos, gostou muito dos palhaços. Sei. Por quê? Porque eles fazem palhaçada. O que mais? E a gente aprende depois. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. E o Fluxo Cultural fica por aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. Tchau e até sábado que vem. E o Fluxo Cultural fica por aqui. E o Fluxo Cultural fica por aqui.